Mariana vem gravar as coisas e fica... Falta quantas pra ter o ganhador? Mais uma, mais uma, mais uma. Dez? Oi, meus amores. Bem-vindos a mais um Fala BBB. E hoje as coisas por aqui estão diferentes. Já avisa logo. Então já se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho pra você não perder nada. Olha só, não vai ser só um convidado hoje não, viu? Hoje vai ser tudo junto e misturado. Ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Ela é belíssima, ama se cuidar, adora a moda e é uma super mãe. Uma mulher maravilhosa, viu, gente? E ele é atleta, empresário, já foi produtor cultural, tem a própria marca de roupa, é apresentador e é um super pai. E os dois participaram da 15ª edição do BBB. Vem pra cá, Aline e Fernando. E a mulher de Joel. Mas, gente, o que tá acontecendo comigo hoje? O que eu tô fazendo na minha vida? Aê, casal. Aê, casal. Obrigada, amiga. Obrigada a você por topar, falar com a gente aqui no Fala BBB. Como vocês dois são da mesma edição, eu vou falar um pouquinho com um e depois um pouquinho com outro. Você já assistiu a nossa edição? Claro, né, amiga? Eu assisti tudo. Eu lembro de vocês, eu lembro de vocês. A história deles é maravilhosa. Se você não conhece, procura. Vamos, Google. Não, não, deixa pra lá. Deixa quieto. Amiga, existe a vida antes do BBB e tem a vida pós BBB. Total. O que você fazia antes? Tava fazendo faculdade de moda. Eu já tinha formação em design de interiores. Só que eu sempre amei muito moda. E aí eu comecei a fazer faculdade. Tava no último período quando eu me inscrevi. Aí começaram as seleções. Então você entrou por inscrição mesmo. E tem gente que entra, né? O pessoal olha e chama. Eu já tinha sido convidada em outros anos. Mas nesse que eu entrei, eu me inscrevi. E aí eu tava na faculdade. E aí fui passando por todas as seleções. Na hora que eles me chamaram, eu falei. Ah, vou largar a faculdade. E vou. E aí vou. É a oportunidade da minha vida agora. Vamos embora. Agarrou. É, agarrei e fui. Então eu não trabalhava. Só tinha mesmo a faculdade. Quando eu adorei. Enfim, acabei perdendo o curso. Mas valeu muito a pena, tipo, eu ter entrado. O dever te colocou em outras coisas que você nem imaginava? Outras possibilidades? 100%. Tipo, hoje a vida que eu tenho. Eu devo muito ao programa, que foi a maior parte da visibilidade que eu tenho hoje. Também o pós, que a gente tem que saber também trabalhar, administrar, escolher os caminhos que a gente quer seguir. Enfim, então são esfolhas que a gente vai fazendo no pós também, que fizeram com que eu chegasse onde eu tô. Mas eu devo muito ao Biggie, porque realmente foi uma oportunidade única, assim, na vida. E você depois teve também a loja de roupa, não foi? Que é uma coisa que você gosta, de novo. Eu tive uma marca. Sempre quis ter uma marca. Gente, os looks maravilhosos, né? Deu até vontade de usar? Gente, era cada coisa linda, que eu ficava assim, ó. É, não, eu tive uma marca. Sempre foi meu sonho ter minha marca. Porém, eu não tinha ideia de como era ter uma marca, estar à frente de uma marca. O lado bom e o lado não tão bom. Prender no Brasil é muito difícil. E também eu já tinha o meu trabalho como influenciadora muito bem consolidado. Então eu tinha que fazer os dois trabalhos. E os dois trabalhos sugam muito tempo, sugam muita energia. Tem que ter uma atenção. Os dois, eu precisava me dedicar muito aos dois. Então eu comecei a, tipo, dar uma surtada, porque realmente não dava pra conciliar os dois. E aí eu optei por um momento por continuar dedicando a... Uma coisa só. Eu comecei como influenciadora porque já é sólido. Então, assim, é um sonho que tá guardadinho ali em que em algum momento vai voltar. Mas por enquanto, não. E você trabalhou com produtor... É, musical. Também. Cultural. Cultural. Como produtor cultural. E também coordenador esportivo do Afro Reggae, né? Como é que eu falei seu Big Brother? Então, eu trabalhei... Você tá ótimo aqui. Bastante, com muita coisa, né? E o meu último lado profissional antes do programa foi isso. Eu trabalhava com a ONG, né? Trabalhei sete anos durante muito tempo em comunidades, enfim. Era muito legal. Era um trabalho bem prazeroso, assim. Bem desafiador. E o Big Brother aconteceu nesse momento onde me chamaram pra participar. Ah, eu nunca me inscrevi. Ah, eu não esqueci. Eu não inscrevi para o convidado. Não, foram olheiros, né? Eu já havia sido convidado três vezes. O Big Brother na minha vida é muito surreal. porque era pra realmente eu ter participado. Só que ele ficou na minha vida durante, tipo assim, 12 anos aparecendo, assim. Eu fui chamado pro 3. Depois eu fui chamado no 8. Depois no 14. E aí não foi mesmo certo? E aí? Não. Eu não gostava, assim. Eu não queria participar. Eu falava que não. Eu nunca soube disso. E em 2014, eu estava numa festa. Era baladeira, né? E daí eu aceitei. Daí eu aceitei e fui pro processo seletivo. E, cara, acabei entrando na casa, assim. Era pra ter participado. E qual era o seu maior medo lá? Não, que era mais difícil. Então, mais difícil eu acho que era ficar realmente fora o confinamento, assim. Fora das coisas que eu já estava fazendo aqui, sabe? Fora da casa, né? Estava trabalhando bem com a minha família, tal, não sei o que. Tudo muito legal. Estava tudo acontecendo de uma forma muito boa. Da uma insegurança, né? E a gente, caraca, como é que eu vou ficar longe de todo mundo? Você também sentia isso? Meu Deus do céu. Eu não, eu tava achando Mara. Pra mim foi muito isso. Eu fiquei com o meu Deus do céu. Mas você já tinha o Jota, entendeu? Eu não. Eu era solteira, 23 anos, tipo, menina. Pra mim, tipo, morava com meus pais ainda. Então, não tinha nada a perder. Eu tava super empolgada. Não trabalhava. Então, eu tive que largar emprego. Fiquei com medo de largar emprego. Um monte de coisa aconteceu, sabe? Por isso eu falava... Dá medo, viu? Dá uma medo. Todo mundo, quando vai tomar uma decisão que é tão importante assim, dá muito medo. Porque a minha negociação, Mara, se eu for, quando eu voltar, eu ainda continuo trabalhando aqui? E a empresa falou, não. Ou você pede demissão e vai, ou você... Eu acho que tinha alguém na minha edição que foi assim também. Eu acho que foi a Thelma. A Thelma. A Thelma, que tipo assim, ela teve que sair pra poder... Foi, é mesmo? E ela é campeã. E médica, né? E médica, sim. Campeã. Gente, vamos falar a parte que a gente mais gosta aqui na entrevista, que é a parte do game. Que é o que é mais divertido. Mas antes... Não tem nada, é só pra contar. Ah. Minha amiga tá falando aqui pra mim, meu amigo, que eu passei a maior ganho. Bora ler, a gente lá... Deu trabalho, deu trabalho. Toma, bebe um bom de molins. Bebe um bom de molins. Tá, gente, mas vamos... Mas não é eu, não. Antes de começar o game, eu quero que vocês tomem um golinho disso, é muito bom. Vocês não conhecem, não. É porque pra abrir as ideias... É aquela tequila, ó. Vocês não conhecem a tequila. Eu não vou tomar? Tá me fiscalizando? Óbvio! Ah, eu vim aqui pra gravar, agora não poder tomar a minha tequila... Copo duplo pra Mari. Gente, que isso, né? Não, né? Não, né? Não vou tomar isso tudo. Não vou. Vai sim! A direção mandou. Saúde! E pro dia! Gostou? Ui! A brincadeira nunca foi vista na internet, na TV e em lugar nenhum. Tá? Exclusive. Quem é mais? Ah, tá. É realmente, assim, é uma coisa inédita. Inédita. Ninguém nunca viu. Ninguém fez nem stories, nada. Só que o de vocês é especial. Quem é mais, pensam BBB. Certo? Certo. Só que quem for mais na etapa tem que tomar um golinho. Todas as vezes que alguém for mais toma um golinho? Mas são poucas perguntas. Pode ter metade. Não! Eu pensei só em 50. Tô zoando. Quem é mais provável de ser cancelado? Eu. Parado! 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 É porque a minha é mais quieta, né? É. Eu sou tranquila. A minha é tranquila. A mulher é calma. Calma. Pera aí. Primeiro. Bela arrecatada do negócio, pois. Quem será que vai ser mais? Aguardem. Depois do comercial. Não. Entra mexendo. Não tem, vai. Não. Olha que eu ia treinar hoje, cara. Eu ia treinar depois disso aqui. Iiii. É. Dependendo. Tá tudo bem. Quem é mais jogador? Que pega as coisas. Fernando. 100%. Nossa, tô amada. Amiga, acho que eu vou deixar. Vou deixar a garrafa em cima. Olha que deixa com fé aqui. Aí. Um pouquinho só vai não ficar muito bêbado também, né? Aí vai carregar a barra. Eu tô com o urso com a rachaça. Nossa, tá mal feita. Arrepiou todinho. Tá aqui. Desse jeito. Toma, moleque. Tem uma cidade. Quem é mais difícil de segurar a vontade debaixo do edredom? Ele novo? Nossa, gente. Põe metade, tá? É, gente. Ai, gente. Ai, gente. Tepolênico. Quem é mais planta? É eu. É. Olha essa planta aí também. É uma peça planta. É uma peça planta. É uma peça planta. É uma peça planta. Samambaia. Orquídea. Orquídea. Quem é mais fofoqueiro? Quem é mais fofoqueiro? Planta faz isso? Planta faz isso? Planta faz isso? Quem é mais fofoqueiro? Nossa, amor. É difícil. Sério. Você é fofoqueiro. Não, pera aí. Eu? Amor. Fifi, eu sou o segundo a saber. Várias vezes chega pra mim falando que você viu que não sei o quê. Mentira. É sim, amor. Amor, não tem como devolver. Ai, amor. Vocês cuidaram com você, viu? Então vamos melhorar. Você não tem Instagram de fofoca não, né? Meia. Meia pra cada. Vai, divide então. Porque os dois estão, então não tem quem é mais. Ah, uma fofoquinha pra não. Olha lá, viu? Quem é mais provável de voltar do paredão falso? Eu. Eu não quero me meter nisso. Tem Matisse entre os brothers. É porque a gente tá falando do paredão. A gente pode lembrar do nosso. Quem é que o Brasil? Quem é que o Brasil? Quem é que? Faria voltar? Eu acho que eu voltaria e você vai. Você tem que ser cancelada. É. Muito legal. Hoje... Nossa, temos um cancelado. Porque assim, esse é quem mais? Na época que a gente participou agora. Fala das duas. É porque se fosse na época que eu participei, com certeza você voltaria. Agora se fosse hoje... Ixi, tá querida. Eu acho que eu voltaria. Gente... E quem é que vai beber? Ela. Nós todos. Gente... Mas já virou crema. Uma na edição e a outra na outra. Olha ela. Você também, Mariana. É bem que eu bebo também. Quem é mais folgado na casa? Aquele que faz bagunça? Que não respeita? O pau vai comer, eu tenho certeza. Que isso? Você é mais desorganizado... Peraí, quem falou que tinha cueca na cama? Mas tinha. Mas você falou. Cueca não tinha, mas tinha roupa. Não, não sou. Tem. Não sou. Fala a verdade. Quem é bagunceiro na casa? Fala a verdade. Eu até esqueci que eu era bem limpa. Tu era bagunceiro. Folgado. Folgado. Não. Folgado. Nenhum dos dois são folgados. Mas eu sou mais bagunceira. Você é bagunceira. Bagunceira, sim. Mas folgada, não. Deixar as coisas desorganizadas e tal, assim, bagunceira é você. Não, você é folgada de deixar, tipo assim, prato, você não pega, não recolhe. E depois, no próximo capítulo... Fiquem com o capítulo de dois. Pra fechar, o último. Cima provável de pagar a bundinha no confinamento. Aqui, a polpa. Ou só o cima. É, você é. Pagar a polpinha. Mas homem, normalmente, é mais desatento. Vocês pagaram? Eu paguei, eu paguei peitinho lá. Não, eu paguei peitinho também. Ah, você pagou peitinho. E aí eu tava... Pagou várias vezes... Piro... A cueca branca. Pagou piroquinha. Pagou piroca, meu filho. Pagou? Pagou várias vezes. Ah, mas todo mundo paga alguma coisa lá. Não, amiga. Mas ele adora ficar de cueca... Não, nem de sunga. Cueca branca. Porra, eu vou trocar. Vou botar a cueca preta pra tomar banho agora. É, óbvio. Com a cueca que eu tava, eu ia tomar banho, ué. Ah, essa não... Eu não me... Só que eu tinha dez brancas e duas pretas. E tem a Jota lá, tomando... Não, Jota, amiga. Jota meio igual. É tudo mesmo bom. Ah, não. Vixe, eu não vou nem falar do Jota aqui, né? Isso aí é o próximo episódio, continuação. Pra fechar, tem uma pergunta que eu faço sempre. Vocês participariam de novo? Hoje... Sim. Hoje sim. Sim, né? Então, eu hoje falaria que sim. Mas talvez se chegasse o convite, eu repensaria muito em tudo. Porque hoje eu tenho muito mais coisa a perder do que ganhar. Hoje eu tenho o Luquinha. Eu não sei se eu conseguiria ficar longe dele, sem notícia nenhuma. Mais difícil o Luca hoje. É. Enfim, a gente tem contratos com marcas que são fixos. Sim. Então, enfim... Teria que pensar bastante pra ver se vai ganhar. A gente já foi chamado pra outras coisas. Mas vocês apoiariam? Ah, totalmente. Total. Não, se o Fê fosse chamado, eu super apoiaria, por exemplo, dele entrar. Agora eu não sei se eu... A gente já abriu mão de outros convites que a gente recebeu por conta de coisas que estão acontecendo hoje aqui com a gente, profissionalmente. A gente já abriu mão bastante. É, a gente tem que ver se vale a pena, né? Tem que ver se vale a pena. Mas eu acho que o Big hoje tem um formato bem interessante, sabe? Sim. Apesar dessa edição ter uma edição que foi uma edição mais pesada, né? A sua, por exemplo, foi top demais, assim. Vocês estão assistindo? Vocês estão acompanhando? Acompanhei muito no início. Agora um pouco, é. Mas no início a gente... Vocês tem alguém que vocês gostam mais? Juliette. É, Juliette tá mandando super bem, né? Ela tava apagadinha e depois... Não, ela não tava apagadinha. No início, né? O pessoal tentou apagar ela, na verdade. Não, ela ainda tá sofrendo isso um pouco, né? Agora com a volta da Carla, eu acho que deu uma amenizada que ela viu que ela... Que a Carla viu lá que ela é uma pessoa realmente, de verdade. Sim. Sim, deu uma levantada. Eu gosto do Gil também. Eu gosto do Gil também. Eu gosto do Gil. Eu gostava muito do Getrena. Agora se você parou, eu tô envolvida nisso aí. No meio. O Gil é tão inteligente que ele sabe de tudo. Tá sendo cancelado. É. Ele tem a visão que a gente tem. Nossa, gente. Eu nunca tive essa visão. O Gil eu quero, tipo, pra ser amigo da vida, sabe? Ele é muito divertido e tal. Muito. Mas eu acho que quem merece o prêmio é a Juliette. Eu amo. Eu amo. E vocês construiram uma história. Se Deus quiser, vai durar pra sempre. História de amor. Temos aqui essa coisa fruta. Será que tá suja? Muito suja. Tá o tempo entendo assim. É, o tempo entendo assim, ó. Curte. Ativa o sininho. Comenta aqui se você gostou desse vídeo. Se as pessoas morarão melhor. O Lucas sabe falar isso. Vem cá, filha. Escreve aqui no like. Se não se esqueça, puxa aí. E ativa o sininho, gente. Pelo amor de Deus, mamãe. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.